17h27 do dia 17 de abril Merece foto Dezoito horas do dia 17 de abril 2020 Foi o que eu queria A miada dele está me chamando 18h08min Olha que lindo Dessa vez está mais bonito pelo celular Normalmente é o contrário Olha a minha visão Aqui pessoalmente eu vejo rosado Aqui eu vejo no celular mais donado Mais amarelo Está mais bonito o celular Merece foto 18h08min Olha que lindo Dessa vez está mais bonito pelo celular Normalmente é o contrário Olha a minha visão Aqui pessoalmente eu vejo rosado Aqui eu vejo no celular mais donado Mais amarelo Está mais bonito o celular Merece foto 18h17 Boa noite pessoal Está nublado Não vai dar para ver Ficamos assim Boa noite 17h32 Oeste Norte Sul 17h49 17h49 Oeste Norte Sul Sul Está vendo? Olha aquela nuvem Parece a cabeça do Pluto Está se desfazendo Parecia mais o Pluto Com uma pontinha em cima do nariz Aqui Está mudando Estava a cara do Pluto Eu não fui rápida Quando era criança Adorava ver nuvens Formaturas das nuvens Eu não costumo filmar o sol de domingo Mas foi irresistível 16h37 Olha que linda Essa imagem das nuvens Eu não posso erguer mais Por causa do sol 17h33 Então Está muito para lá 17h38 Ainda tem o brilho do sol ali Está dourado o céu E minha visão Mas aqui não está E com muitas nuvens de chuva Para o lado de lá Bem mais ao oeste E olha Estão subindo Olha lá Olha lá O lado de São Paulo O lado do norte Eita O lado do sul Vixe Tem muita nuvem ali Olha O gato O brice que está aqui Ao meu lado O gato Duro Mais velho Na brice Não vai dar para ver Estrela Não Muito nublado Mais um dia Você consegue se põe Peimado Ai Meu cabezadinho Vai dar 18h É a toa Dezoito horas Boa noite pessoal De repente ficou tudo avermelhado Mas no celular não fica avermelhado Só em minha visão Olha Caramba Dezoito e dez Olha a Vênus lá Vênus chegou Olha E já está com o brilho avermelhado Está ampliado oito vezes Que é o máximo que eu consigo Tirar ampliação Para ver localização Olha como escureceram mais as nuvens Olha Olha Meu Deus Não vai dar Olha que lindo Que está para lá Olha O celular está mais bonito Do que o somente Aqui está tétrico Agora Vênus Fechou Não vai dar para ver Muito tempo Porque olha lá Olha como está A situação Aqui cheio de nuvem Aqui cheio de nuvem Aqui já é Vegetação Tudo isso aqui é uma árvore Está vendo Aqui a nuvem Que é lá Com o prédio Então que vamos Vênus Isso é lindo visto daqui Eu não queria morar Aí não Eita Lugarzinho infernal Mas de longe Isso é muito lindo Parece uma estrela Dezoito e trinta e cinco Vênus quase se pondo Está em cima da árvore Quando ele está quase se pondo Ele fica mais vermelhinho Todo dia Assim Quer dizer Todo dia Que eu tenho visibilidade Olha ele Tirando o zoom Pronto Olha ele Dezoito e cinquenta e sete Vênus já foi embora Levantando Ah levantando dá pra ver É ele? Agora estou na dúvida Se é ele Acho que é ele sim Atrás das árvores Ele deve estar Eu acho que é ele É a última imagem de Vênus Está atrás da árvore Eu levantei o braço Para poder fumar Então Últimos momentos De Vênus Vazido neste domingo Aqui De onde eu moro Ele está À frente Boa noite De som 17h33 Mas eu vou te ver De som Olha E olha O short resta Do Ves Vá Não é feito Bonito Não é? Não é? Hum? Não é? Vá O norte Hein? Ai, não é feito Bonito Não é? No é feito É feito Jei De Gente Bomito É Bonito 20 de abril de 2020, 17h54, olha o tamanho da nuvem, eita, olha quanta nuvem indo para São Paulo, ainda não dá para ver Vênus não, não, 17h54, ele está lá, mas não é possível ver, só depois de certo horário que dá para ver, incrível, não é? Ah não, está lá, já dá para ver, sem quem disse que não, olha lá, está ali atrás do poste, isso aqui está ruim, até atrás do poste, e aí, olha isso, muito bonitinho de serviço, está lá, está lá, vou tirar o zoom, Olha, parece um buraco branco, parece um homem narizudo também, né? Aquele buraco, 18h30, que difícil, né? Quando o planeta está ali, é difícil de focar, viu? Difícil, ele está clarinho, 18h06, está vermelho o céu, olha, com as nuvens estranhas, né? Estranho, estranho, e o pé, né? A gente cai, estranho, não, não, olha, lado de São Paulo, chapadão de nuvens, está escuro, nada a noite, é de nuvens, olha, estamos vendo, não estão escondidinho atrás do pão de dia, não, é tão ruim, essa posição do planeta é tão ruim para ser difícil, show agora é a cor, será que aumentando, dá para ver, é que está vermelho? Danada aí, coisa, verdade, Que engraçado, parece uma família aqui, né? Família de bicudinhos, olha que interessante, essas minhas, quando eu era criança e uma mão assim segurando eles embaixo, olha que parece, quando eu era criança adorava ver aspectos dos dois mundos, olha aqui, parece um homem deitado, né? Olha aqui a boca, o nariz, o cabelo, que interessante, né? Oeste, norte, olha aqui, olha aqui, está bem nítido ali, olha aqui, não sei como, olha que lindo, vermelhinho, 18 horas e 26 minutos, Logo, logo ele vai se pôr, ou encontra aquele monte de núcleos ali mesmo, ai, esses olhos têm que ir embora, nossa senhora, Tô tirando o zoom, olha, a Bênus lá, e oito, olha, a Bênus indo embora, pensei que já não estivesse mais, olha, está lá, está lá, Dezoito e quarenta e oito, quase indo embora, o trânsito aqui embaixo, está aqui, está lá, Opa, tirando o zoom, olha lá, ele pertinho da árvore, já vai embora, pensei que já tivesse ido, a cesão, né? A cesão é a luz de cima, lá, a luz de cima. É brilhante, não sei lá, está quase indo embora, boa noite, pessoal, 18h49, Ah, é, 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 é.